Faça isso com as raízes aéreas da sua orquídea para você ter um resultado e um bom desenvolvimento em todas elas. Pessoal, o vídeo de hoje, nesse vídeo eu queria falar para vocês sobre isso. Sabe, qualquer orquídea, aqui eu estou com o exemplo de uma vanda, inclusive uma vandinha que está super bonitinha, cheia de flores, mas isso aqui serve para qualquer orquídea. Se você tem uma falenopsis, se você tem uma catleia, sempre vai chegar em um ponto que a planta vai enraizar totalmente no vaso e vai chegar uma hora que as raízes vão começar a sair para fora do vaso, para fora do cachepô. Isso acontece demais com falenopsis. O pessoal às vezes me manda mensagem, ah, plantei uma falenopsis, as raízes estão tudo para fora do vaso, o que eu estou fazendo de errado? O que eu faço? E o vídeo de hoje é exatamente para responder essa dúvida, o que fazer com essas raízes aéreas. Isso é sinal que a planta está indo bem ou é sinal que você não está cuidando direito da sua orquídea? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente já vai cortar de uma vez por todas essa história de tirar essas raízes. Muita gente provavelmente entrou no vídeo achando que eu ia falar que eu ia cortar as raízes para a planta desenvolver. Não, gente, jamais façam isso, tá bom? Então eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre esse tipo de raiz, né? As orquídeas elas têm as raízes, geralmente, quando você planta em vaso, todas elas, né? As orquídeas epífitas são geralmente de raízes expostas nas árvores, nos troncos ali, no habitat natural e tudo mais. Porém, qualquer orquídea que você plantar, mesmo que seja em um vaso, com um substrato, vai chegar uma hora que ela vai começar a desenvolver isso aqui. Essas raízes fora do vaso, essas raízes fora de onde você plantou, não é verdade? E aí que entra esse ponto. As raízes que ficam no substrato, ela vai se alimentar dos nutrientes ali que tem presente no substrato e dos adubos e tudo mais que você for jogando na planta, vai se alimentar da umidade que fica dentro do vaso, da umidade que fica no substrato. E é muito importante isso, né? A gente tem que cultivar elas em um substrato que seque rápido, pra não ter problemas, porque essas raízes, né? Tanto elas estando dentro ou fora do vaso, elas não suportam ficar sempre, né? Encharcadas ali, toda a vida, todas elas encharcadas por completo. Então, a gente tem que cuidar pra quando fazer o replante, plantar em um substrato legal, num substrato adequado. E essas raízes aéreas, pessoal, elas se alimentam, né? Elas têm um comportamento diferente porque elas ficam expostas ao sol, né? Ao ambiente aí, não fica protegido ali no substrato, igual as que estão dentro do vaso. Então, elas vão se alimentar da luz, da luminosidade, que vai ajudar no desenvolvimento, da umidade ambiente, por isso a importância da umidade ambiente, que eu falo sempre pra vocês, e do dióxido de carbono, né? Então, igual eu falei, essas vão se alimentar do dióxido de carbono, da umidade. Quando a gente fala da umidade e os nutrientes, né? Do ambiente aí, é exatamente isso. E igual eu falei, as de dentro ali vão se alimentar do substrato, né? Dos nutrientes que tem ali. E assim, gente, essas raízes que ficam fora do vaso, em qualquer orquídea, elas vão servir pra você, elas vão servir como um termômetro, né? Pra vocês estarem vendo como que tá a saúde da sua orquídea, se ela tá bem ou se ela não tá legal, né? Então, a gente nunca deve cortar essas raízes que ficam expostas aí pra fora do vaso e tudo mais, pra gente não ter problemas, tá bom? E aí, essas raízes aéreas, né? Quando as raízes estão ativas, por exemplo, essas aqui são raízes ativas, que eu quero até mostrar pra vocês, ó. Que são essas raizinhas que têm as pontinhas verdes, essas raizinhas que quando a gente pega, elas não estão secas, né? Então, quando elas estão verdinhas, por mais que geralmente, às vezes, quando chega o período mais frio do ano, né? Elas param de crescer essas pontinhas, então, olha mais no geral pra elas, né? Viu que elas estão verdes, estão bonitinhas, não estão secando, não estão murchando, né? Quer dizer que a planta tá recebendo o que ela precisa, tá recebendo a umidade que ela precisa. Por isso que eu falo pra vocês que é como se fosse um termômetro, tá bom? Então, quando as raízes estão verdes, ativas e se desenvolvendo bem, a planta tá super saudável, você pode ter certeza que ela tá amando o lugar que você colocou e amando a umidade que você tá dando pra ela. Porém, quando essas raízes, elas não estão ativas, né? Elas estão feias, elas estão secas, né? Às vezes, a raiz começou a sair, começou a desenvolver bonitinha, do nada, secou tudo. Murchou, secou a raiz, parou de crescer e só fica verde as raizinhas que estão, às vezes, ali dentro do substrato. As que saem pra fora, sempre que sai, seca, morre e tudo mais. Isso quer dizer que a umidade não é suficiente pra planta, tá bom? Então, se a umidade tá ok, tá super bem, a planta fica ativa, desenvolvendo raízes aéreas e raízes, né, por toda parte aí, quanto mais raiz, melhor, né? Porque aí a planta vai conseguir se alimentar melhor, vai se fortalecer mais. Porém, quando elas secam, sempre que sai, seca, sempre que sai, morre e não vai pra frente as raizinhas direito, quer dizer que a umidade não é suficiente ou tá faltando umidade, tá bom? Porque quando falta umidade, ela vai ser uma tristeza pra enraizar. Por isso que eu falo pra vocês que o enraizamento se dá, principalmente, pela umidade do ambiente. Se a umidade tá ok, ela vai enraizar, que é uma beleza. Se falta umidade, a planta vive sempre na seca, sem nada de água, sem nada de umidade, ela não vai conseguir se desenvolver bem. E também, gente, quando tem umidade demais, às vezes, né, você encharca demais o substrato, a planta começa a perder as raízes que estão ali dentro, começa a apodrecer tudo, ela não vai conseguir enraizar tão bem também, né, porque não vai ter força. Quanto menos raiz a planta tem, mais fraca ela fica. Então, é bem importante a gente manter sempre essas raízes que ficam aéreas, né, saudáveis, tá bom? Então, pontas verdes, ó, pontas verdes e a raiz verdinha desenvolvendo, né, bonitinha aí, ainda viva, quer dizer que a umidade do ambiente tá perfeita. Quanto mais raiz sair pra fora do vaso, melhor tá perfeito, não precisa se preocupar, tá bom? Agora, as pontas secas, sempre que sai seca rapidão, quer dizer que tá faltando aí umidade, né, e tem como, quando essas raízes vão saindo, desenvolvendo e seca, tem como a gente ativar elas novamente e fazer ela desenvolver. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vocês vão tentar melhorar a umidade do ambiente. Ah, mas meu ambiente é úmido, todas desenvolvem, só uma que não vai pra frente, sempre que saem essas pontinhas, seca tudo. O que vocês vão fazer? Olha só, vou mostrar pra vocês agora. Um exemplo, ó, esse é um cídeo aqui, as raizinhas, né, estão verdinhas, estão bonitinhas aqui, essas que ficam expostas, que é assim que eu tô falando pra vocês, né? Dei um exemplo da Havanda, porque dava pra ver melhor ali as pontinhas e tudo mais. Mas essa aqui, por exemplo, ó, as pontinhas tudo seca, né, e as raizinhas, ó, as pontinhas estão começando a secar. A umidade não tá legal. O que vocês fazem? Pega a planta, coloca, né, em uma mesa, em algum canto aí, ou então pega até uma garrafinha, vocês vão pendurar e colocar as pontinhas dessas raízes na água. Vai manter assim, tá? Por um tempo aí, ó. Ó, desse jeito, vai deixar ali. Se tiver algum enraizador, quiser pingar uma gotinha aqui, perfeito, não tem problema, pode colocar. Mas geralmente isso indica que tá faltando umidade pra planta, né? E principalmente a umidade no ambiente. E aí, ao invés de você encharcar ali dentro do vaso, ah, eu vou melhorar essa umidade encharcando o vaso de água ali, né? Não pode, porque, igual eu falei, se você molha demais e vive encharcado todas as raízes, vai apodrecer e a planta acaba morrendo porque tá sem raiz, né? Então a gente vai melhorar a umidade aqui nessas raizinhas, tá vendo? A gente vai dar meio que uma... como que se diz? Um reservatório a mais de água, uma reserva de água, né, pra que essas raízes desenvolvam. Quando a gente faz isso, elas vão começar a sugar essa umidade, né, pra planta e vai começar a desenvolver novas pontas de raízes. Não só nessas que ficam expostas, essas raízes aéreas, mas também dentro do vaso, tá? Isso acontece bastante, então, mas bem importante, gente, não é pra pegar essas raízes tudo e encher o copo d'água e colocar a água até no pé da planta, não. São as pontas, tá? As pontas das raízes. Assim que você coloca, elas começam a mudar de cor, tá vendo? Ficar mais verdinha e começam a sugar essa água. E aí a planta vai conseguir se recuperar, se reidratar, né, desenvolver e ativar essas raízes aéreas e vai ficar a coisa mais linda aí, né, porque, igual eu falei, quanto mais raiz, mais saudável fica a planta. Eu já dei essa dica pra vocês com as vandas, né, mas eu não tinha, não havia falado desses outros tipos de orquídea que a gente pode fazer com todas elas. Mas não é pegar uma catleia e colocar ela dentro de um copo d'água pra enraizar, né? A planta já tá ali enraizada, desenvolvendo uma falenopsis, por exemplo. Saiu raiz pra fora, igual aqui, ó. Saiu a raiz, mas ela fica sempre murchinha e não desenvolve, ó. Coloca um copinho com água ali na pontinha. Pode ir trocando a água, tá? Não deixa sempre daquele jeito ali, não. Então vocês vão trocando e aqui, ó, vocês observam? Olha a raiz sugando a umidade pra planta. Tá vendo? Olha ali, ó, vai subindo, ó. Ela vai mudando de cor, vai ficando verde. Ó, ela já tá sugando essa água que a gente colocou aqui. E aí vocês podem deixar aí por tempo indeterminado, né? Pode pendurar uma garrafinha da casa pequenininha de refrigerante. Coloca aí, pendura no vaso. Se tiver em uma bancada, coloca o copinho do lado, né? Pode colocar um pouquinho de enraizador pra estimular o enraizamento. Mas é isso. Isso aqui vai melhorar essa umidade aqui dessas raízes que ficam expostas. E vai ajudar aí, né, a planta a se desenvolver melhor. Tá bom? Então, é basicamente isso. Olha que legal, gente. Vai subindo, ó. Tá vendo? Só a pontinha da raiz lá. E a água já tá ali, ó. Tá vendo? Bem ali na bifurcação. Então, eu acho muito legal. Acho bonito demais, né? A gente ver a planta realmente reagindo, né? Ao que a gente faz. Mas é isso. Simples, né? O que eu queria passar pra vocês hoje. Então, faça aí a partir de agora. E quando vê que a umidade não tá muito legal, né? Mesmo que você tá molhando a planta direitinho. A umidade, às vezes, não tá muito legal. Ela desenvolve raizinha pra fora do vaso e seca tudo. Faça isso ao invés de ficar jogando e encharcando a planta de água inteira, né? Toda hora. Porque isso vai causar a morte das outras raízes. Tá bom? Então, é basicamente isso. A dica de hoje, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada, pessoal. É a ponta das raízes dentro da água, né? Assim a planta se reidrata mais rápido e ativa as raízes. Deixa eu ver. Com mais raízes ela vai ficar mais forte. Aqui eu fiz um negócio aqui pra poder seguir certinho no vídeo. E não esquecer nada. Ah, e isso também, pessoal, vai ajudar, vai estimular na floração, tá bom? Porque quanto mais raiz, mais forte a planta fica. Quanto mais forte a planta fica, mais hastes florais ela vai desenvolver, tá bom? Então, assim, você vai usar essa reserva de água aí até ela ter raízes suficientes, tá? Então, colocou ali, viu que já enraizou, tem bastante raiz, pronto. Não precisa ficar toda a vida aquilo ali com a raiz dentro da água, não, tá? Só quando você vê que não tá muito legal o desenvolvimento das raizinhas, coloca ali, vai ajudar a sair raízes novas. É lógico que mesmo colocando aquela água, você tem que molhar a planta, porque as raízes de dentro do substrato também precisam de umidade. Então, a rega continua normal. Você só vai aumentar essa reserva de água nas que ficam aéreas, tá? Em qualquer orquídea que você tiver aí, depois que desenvolveu, já enraizou bem, perfeito, tá? Mas, assim, é uma dica pra você poder ativar essas raízes, né? Mas é o seguinte, a umidade ambiente tem que ser boa. Então, coloca a planta dentro do seu orquidário, coloca samambaia, sei lá, um monte de planta pra poder melhorar a umidade do ambiente. Porque também não vai adiantar você pegar, fazer isso, vai ativar as raizinhas novas, perfeito, e aí depois não tem umidade suficiente no ambiente, seca tudo de novo. Aí não adianta, né? Então, façam isso, tá? Melhora a umidade do seu orquidário, a umidade do ambiente aí. Depois que você viu que a umidade tá legal, plantinhas que gostam de mais água, próximo de uma parede. Plantinhas que gostam de mais seco, né? Não gostam de tanta umidade, num lugar mais aberto assim. Sombrite nas laterais do orquidário, porque mesmo que a gente ache que não, ele ajuda a segurar a umidade aqui dentro, né? Então, você faz tudo isso. Melhora a umidade do seu ambiente, aí você pega, faz essa dicasinha aí, né? De poder ativar as raízes, porque aí a planta vai se recuperar mais rápido, vai enraizar e vai aproveitar toda essa umidade ambiente mais rápido, tá bom? Eu acho que deu pra vocês entenderem, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Quem gostou, curte, compartilhe, não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas. E também de ativar o sininho de notificação pra sempre que eu mandar vídeos novos vocês receberem, tá bom? E é simples assim, tá? Simplesmente a umidade que vai trazer milagres pras suas plantas, tá bom? A umidade na quantidade certa, você vai ver o resultado e o tanto que elas vão se desenvolver melhor. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.